Boa tarde. Antes de mais nada, realmente muito obrigado a todos por estarem aqui para essa palestra. Eu preciso começar com uma pequena explicação. Eu tomei uma surra de uma gripe recentemente, então a minha voz não está das melhores, embora eu quase tenha deixado todo mundo surdo, desculpa. Mas, então qualquer problema, por gentileza, dei uma relevada em função desse velho estar se recuperando ainda de uma gripe. Então, eu tenho falado sobre a última versão da nossa linguagem há mais de dois anos já. Mas, como uma pessoa muito melhor do que eu, certa vez disse, falar é fácil. Melhor é mostrar o código. Então, eu estou aqui para isso. Estou aqui para mostrar o código PHP 7. Para quem eu não conheço ainda, meu nome é Galvão. Eu trabalho com desenvolvimento web há mais de 23 anos, sendo mais de 18 desses com a linguagem PHP. E há uns 10, na verdade, mais do que 10 anos com o Zend Framework. Eu fui presidente da AbraPHP na gestão 2012 e 2017. Sou diretor da PHP Conference Brasil, que é considerado o principal evento de PHP da América Latina. Eu atuo como Zend Framework Evangelist pelo Zetim, da Rogue Wave Zend. O que mais, o que mais, o que mais, o que mais? Eu contribuo para a própria linguagem na forma de test-fest e traduções. Atuo como embaixador fedora para a América Latina também. E sou professor convidado de pós-graduação em Santa Catarina e no Paraná. Eu sou palestrante, obviamente, e sou professor também de cursos tanto presenciais quanto à distância. Aqui vocês têm os três principais links, digamos assim. Eu vou mostrar alguns outros links nessa palestra, inclusive. Mas o primeiro link está no meu site. O segundo link é onde vocês encontram as minhas palestras, incluindo essa, que já está lá. E, embaixo ali, você tem o meu GitHub, que vai ser relevante de novo em seguida. Já vamos falar sobre isso. Então, a ideia dessa minha palestra é mostrar exemplos práticos e objetivos em código-fonte das principais novidades que a linguagem vem passando aí, desde que a versão 7.0 foi lançada. Então, nós vamos cobrir a versão 7.0, a versão 7.1 e a versão 7.2, que é a versão atual da linguagem. A PHP, atualmente, está na versão 7.2.7 e a 7.3 já está no forno, está quase saindo. Mas, antes da gente prosseguir, é importante fazer um aviso. Porque eu não sou, geralmente, um grande fã de fazer palestra com código-fonte pronto. Então, por gentileza, tenha em mente que quem simplesmente copia e cola código-fonte que não compreende, sai usando código-fonte que não compreende pronto, tem que estar pronto para ser julgado pelo rei Kuala do Inferno. Então, eu vou mostrar alguns exemplos aqui, eu estou dando esse aviso com uma certa relevância, digamos assim, porque tem pelo menos dois exemplos aqui que envolvem segurança. Então, é importante deixar bem claro que nenhum exemplo que está aqui é para ser usado como está, é para ser copiado e colado, é para ser executado. Então, por gentileza, tomei bastante cuidado com isso. Dito isso, nesse repositório do GitHub, vocês encontram todos os códigos que eu vou mostrar aqui, em dois formatos, na realidade. Eu usei um serviço online chamado Carbon, para gerar os códigos para os slides. E, então, aqui vocês encontram tanto essas imagens com os códigos-fonte, como vocês encontram os códigos-fonte em código mesmo, ou seja, em arquivo PHP para valer, executável. E os arquivos de código-fonte presentes nesse repositório, eles vêm acompanhados de alguns links que não estão nos slides. Então, eles são mais importantes do que os códigos que eu vou mostrar nos slides, digamos assim. Nós vamos começar falando, então, de PHP 7.0. E, pelo menos atualmente, a linguagem funciona da seguinte maneira. É lançada uma release, e essa release tem suporte total por até três anos depois de lançada. Desses três anos, dois anos, na realidade, são suporte total, e o último ano é suporte apenas para pets de segurança, ou seja, apenas para vulnerabilidades que foram realmente encontradas nessa release, etc. Então, para vocês terem uma ideia como esse assunto não é novo, o PHP 7.0 morre esse ano. Então, a versão 5 já morreu faz tempo. Então, o último suporte de segurança, a versão 5 encerrou no final do ano passado, se eu não me engano. A última versão da versão 5 foi a 5.6. E a 7.0, ela já está somente em suporte de segurança, e o suporte total dela termina em dezembro desse ano. Então, não existe mais dúvida se vocês deveriam estar usando a versão 7 ou não. É claro que deveriam estar usando. Na verdade, para ser mais exato, deveriam estar usando a versão mais recente, é claro, a 7.2. Então, tomei bastante cuidado com isso, porque em dezembro desse ano, PHP 7.0 já era. É, esse era o meu momento. A gente tem como apagar as luzes? Não? Tá bom. Bom, vamos sentar e dar um jeito, então. Bom, a primeira coisa que eu queria falar sobre a 7.0, então, é sobre o que a gente chama de CSPRNG, ou seja, geradores de números pseudorandômicos criptograficamente seguros. Então, na versão 5, nós tínhamos duas funções, na realidade, por exemplo, para a geração de números inteiros randômicos. Nós tínhamos uma função chamada rand, então, uma usava o barra dev e barra random da máquina, a outra usava o barra dev, barra u random, que é um gerador randômico melhor. Mas isso causava uma certa confusão. Então, na 7.0 se introduziu duas novas funções para a geração de dados randômicos, uma para a geração de números inteiros, chamada random int, está na linha 6 ali. Então, o funcionamento dela é bem simples, assim como eram o funcionamento da rand e da mt rand, ou seja, você passa um valor mínimo e um valor máximo, e ela retorna, no caso, um número entre esses dois valores, inclusive. E a grande vantagem dessa função, em relação às outras, é que qual gerador randômico vai ser usado, agora está sob autoridade, digamos assim, da própria linguagem. Ou seja, a random int, se ela não encontrar um gerador randômico na máquina, que seja considerado de boa qualidade pela própria linguagem, ela lança uma exception de volta e não gera o dado. Além disso, uma das principais falhas, digamos assim, ou melhor, uma das principais tendências que a linguagem tinha, era na geração de string randômica. Então, a linguagem não tinha uma função para isso anteriormente. Então, isso acabava encorajando, digamos assim, os programadores a desenvolverem as suas próprias funções. E isso nem sempre é uma boa ideia, especialmente porque essas funções geradoras, elas são muito utilizadas para segurança, e, portanto, a coisa tem que ser bem feita. Por conta disso, PHP 7.0 traz, então, uma nova função chamada Random Bytes, na última linha de código aí, na linha 11. E essa função, o funcionamento dela é basicamente simples. Então, ela recebe simplesmente o comprimento do dado a ser gerado. Mas, a única questão é que ela, por si só, ela não gera uma string legível, ela gera um dado binário. Portanto, dependendo de como esse dado vai ser utilizado, é possível que vocês precisem fazer uma conversão, como eu mostro aqui, desse dado binário para algum formato que seja compatível com aonde vocês estejam utilizando essa informação. Então, aqui, por exemplo, eu uso a BIN2X, que ela converte um dado binário para hexadecimal, e, portanto, ele pode ser armazenado como texto, ou pode ser manipulado como texto livremente. A única questão que tem que tomar um certo cuidado aí, é que uma função como a BIN2X, por exemplo, ela aumenta o dado original. Então, nesse exemplo, nós estamos gerando um dado binário de 12 bytes. A BIN2X vai transformar isso em uma string de aproximadamente 24 caracteres. Um outro detalhe que é interessante da 7.0, é que agora vocês podem definir opções de sessão programaticamente, ou seja, diretamente via session start. Então, como vocês devem saber, a linguagem é altamente configurável. Então, nós podemos alterar as configurações de como a linguagem funciona através de uma edição do php.ini, ou algo do gênero. E existem várias dessas opções que são relacionadas à sessão, incluindo segurança de sessão. Antes, vocês tinham que fazer isso ou via um .htaccess da vida, ou via, nas versões mais recentes, vocês podiam fazer um arquivo customizado, .ini, para alterar isso, mas vocês não tinham como fazer isso diretamente no próprio código php. Então, agora, a partir da 7.0, o session start, opcionalmente, pode receber um parâmetro que é um array, aonde vocês passam, então, as chaves de configuração e os valores a serem colocados dentro de cada uma dessas configurações. A única diferença de configurar assim, do que configurar via php.ini, é que, como, obviamente, nós estamos trabalhando com sessão aqui, nenhuma dessas configurações trabalha com o prefixo session ponto. Então, ao invés de session ponto name, por exemplo, que eu alteraria no php.ini, eu simplesmente passo name, porque, como é uma função de sessão, é óbvio que eu estou alterando a configuração de sessão. De novo, um aviso aqui. Esses valores aqui, embora sejam razoavelmente bons, vários deles, eles são meramente ilustrativos. Depois, eu tenho um link para mostrar aqui, embora eu não tenha colocado o endereço, mas tudo bem. Depois, vocês clicam no próprio slide. Para um artigo meu sobre sessão e segurança, para um artigo não, para uma série de artigos, na verdade, que eu fiz sobre sessão e segurança. Mas, então, só lembrando que os valores aqui são ilustrativos sempre. Sobre descerialização filtrada. Então, isso não é uma característica somente da própria linguagem php, mas de outras também, onde você pode serializar um dado. Ou seja, você pode criar uma representação string desse dado em geral. Como, por exemplo, objetos. Na verdade, se eu não me engano, qualquer tipo de dado, mas, em geral, quando a gente serializa, quando há necessidade de serializar um dado, a gente está falando de dados compostos, ou seja, ou arrays ou objetos. Mas, isso tem um pequeno porém. Na hora de descerializar essa informação, ou seja, pegar essa representação string e obter o objeto de volta, métodos especiais desse objeto podem ser executados sem querer, digamos assim, acidentalmente. Um exemplo disso é o método destruidor. O método que é executado quando o objeto é limpo da memória. E, portanto, como a serialização, ela às vezes é utilizada, por exemplo, para transmitir um dado de um software para outro, isso abre uma porta potencial para uma injeção de código PHP. Então, você faz um objeto com um método destruidor malicioso e, quando o sistema receber isso e descerializar, esse método destruidor é ativado automaticamente e, portanto, pode fazer qualquer coisa que a linguagem pode fazer. Ou seja, pode manipular arquivos, diretórios, banco de dados, e-mail, e assim por diante. Então, a partir do 7.0, a função de descerialização, ela pode receber um parâmetro que é um array com um índice especial chamado allowed classes. Ou seja, literalmente, classes permitidas. existem três maneiras de trabalhar esse array, ou melhor, esse índice de array. Se vocês passarem true, é o comportamento default, ou seja, toda e qualquer classe é permitida, portanto, vocês acabam tendo um objeto disso completo, incluindo qualquer execução de método especial em cima disso. Se vocês passarem falsos para esse índice, é o oposto, ou seja, fecha tudo. Não interessa de qual classe o objeto pertence, ele não vai ser verdadeiramente convertido para um objeto de volta na descerialização. Já falo sobre isso. E, a terceira forma é a gente passar um array de classes permitidas, ou seja, eu quero que a classe, sei lá, a classe model, por exemplo, seja permitida, porque, geralmente, como eu vou receber? Eu vou receber os dados dentro de um objeto modelo ou algo do gênero. Então, basta passar, listar essas classes na forma de array também, porque, afinal de contas, a gente pode querer permitir mais de uma, e aí sim, se o objeto pertence a essa classe, ele é, de fato, transformado em objeto de fato. O que eu quero dizer para o objeto de fato? No caso do falso, ou no caso de uma classe não permitida, o PHP retorna um objeto especial, digamos assim, que a linguagem chama de objeto incompleto. E, portanto, embora, em termos de infra, digamos assim, ele seja um objeto, ele não tem a execução toda de objeto normal, ou seja, não tem execução de método especial, não tem execução de método destruidor e nem nada do gênero, e, portanto, vai tornar a aplicação de vocês menos vulnerável a esse tipo de situação. Na 7.0, nós temos dois novos, duas novas, realmente, operações que a gente pode fazer. Uma delas é a operação de Nucle S, que a gente chama. Isso, na verdade, na verdade, foi criado para se matar, digamos assim, um pedaço de código muito padrão em aplicações desenvolvidas com a linguagem, que era o tipo de coisa is set tal variável, então, assuma o valor dessa variável, se não, assuma o valor default tal. então, esse tipo de código, o maior problema dele era a repetição, você tinha que ficar repetindo o nome da variável o tempo inteiro e, como todo bom programador sabe, quanto mais repetição de código, mais erros em potencial vocês têm, erros de digitação, erros de nomenclatura, etc, etc, etc. Então, a versão 7.0 introduz o Nucle S que ele faz exatamente isso, ou seja, ele simplesmente testa a não só variável, mas a própria estrutura que está à esquerda dele, se ela existe e possui valor não nulo, então, o valor dela é automaticamente assumido, se não é assumido o valor que está à direita. Então, aqui eu fiz um exemplo um pouco mais próximo de uma realidade, digamos assim, onde a gente definiria a ordem de registros apresentados em uma página através de um parâmetro de query string. Então, se o parâmetro foi passado, assume o valor passado pelo parâmetro, se não, assume uma ordenação ascendente por default. A versão 7.0 também traz classes anônimas. Especialmente quando se fala hoje em troca de dados, a gente fala muito em objeto e muito em array, até pela própria questão de JSON e esse tipo de coisa. Então, a versão 7.0 agora, vocês podem trabalhar com classes anônimas, ou seja, não há necessidade da existência de uma classe específica para que um objeto seja gerado, então, vocês podem simplesmente definir essa classe em tempo de execução e a própria instanciação dela é feita a partir do código que está ali dentro. Então, fiz um exemplo bem basicão aqui, com o método construtor, então, notem que a quantidade de parâmetros e a ordem é a mesma, então, eu estou instanciando em cima do método construtor que está dentro dessa própria classe anônima e com isso você tem um objeto anônimo gerado. Então, não há necessidade de persistência dessa classe em nenhum lugar da aplicação. E aqui a gente passa agora para mudança mais radical, digamos assim, da versão 7.0 e a mais polêmica e a que mais deu briga, digamos assim. Como eu creio que a maioria aqui saiba, PHP é uma linguagem fracamente tipada. Isso não é por acaso ou por acidente. A linguagem foi criada para ser fracamente tipada propositalmente. Afinal de contas, ela trabalha com a web e a web por si só não possui grandes definições de tipos. Mas, não se pode negar que se você conseguir trabalhar com uma tipagem um pouco mais estrita, isso pode facilitar bastante a vida de quem programa e pode facilitar bastante a depuração e encontrar bugs e testes e esse tipo de coisa. Então, na versão 5.0 PHP já trabalhava com tipagem de parâmetro para dados compostos, ou seja, para arrays e objetos. E na versão 7.0 em diante, PHP agora trabalha com tipos escalares também. Então, eu posso tipar tanto para parâmetros de funções quanto para métodos, usar tipos escalares para isso, ou seja, int, float, string e boolean. Observem que eu estou basicamente concentrando três alterações em um único slide. Explico. Aqui nós temos o que a gente chama de scalar type hints, ou seja, justamente a questão de usar os tipos escalares. Então, agora em PHP você pode usar os tipos int, string, float boolean em parâmetros de funções e métodos. Mas, não apenas isso, como você pode também declarar retorno de função e método agora. Então, você pode dizer que esse nosso método aqui, getId, um getterzinho básico, ele retorna um tipo inteiro. e, além disso, você pode ainda utilizar aquela declaração inicial que faz com que a linguagem trate esses tipos estritamente. O que quer dizer isso? Vocês não são obrigados a usar a tipagem mais estrita. Ninguém é forçado a isso. e isso foi propositalmente decidido dessa maneira para não causar problemas para ninguém e para não causar, claro, uma mega quebra de compatibilidade reversa. Mas, se quiserem, podem usar. Então, ao usar a tipagem mais estrita, aquela declaração inicial lá, somente o tipo declarado vai ser aceito e se, por um acaso, o meu método receber um outro tipo que não seja o tipo declarado, ou seja, nesse exemplo do construtor, digamos que eu passe um número entre aspas para ele, por exemplo, ele vai gerar uma exception e se ela não for tratada, ela vai naturalmente decair para um erro fatal. Então, a linguagem passa da pau se eu passar o tipo errado para ela. Agora, de novo, isso é opcional, ou seja, se eu não usar essa declaração inicial, a linguagem segue se comportando como sempre se comportou, ou seja, se eu não usar essa declaração inicial e passar um número entre aspas como primeiro parâmetro para o meu construtor, a linguagem implicitamente vai converter isso para número e aceitar isso numa boa. A mesma coisa vale para o retorno, ou seja, se eu usar a declaração inicial e por algum motivo o meu getter retornar um tipo que não seja inteiro, a linguagem vai dar pau, ou seja, ela vai gerar uma exception, se não tratada, ela vai derivar para um erro fatal. são três coisas separadas, vocês podem ou não usar tipos escalares e parâmetros, vocês podem ou não usar tipos no retorno e vocês podem ou não utilizar a tipagem mais estrita. então isso tudo foi feito propositalmente com a ideia de que a decisão repousa na mão do programador ou da programadora de propósito. claro, isso tem um porém, é claro, se vocês decidirem, ah, eu quero desenvolver todo o meu sistema usando essa tipagem mais estrita, achei muito bacana, acho que é muito melhor e eu quero usar em todo o meu sistema. Bom, cada arquivo PHP de vocês vai ter que começar por essa declaração. Então, essa declaração é válida por arquivo. Então, isso é bastante importante. Seguindo, group use declarations. A linguagem trabalha com namespaces já há bastante tempo, desde a versão 5.3, na realidade, mas isso gerou um problema na realidade. E esse problema ele é tipicamente visto quando a gente está trabalhando com frameworks. Por quê? Porque o framework possui o mesmo namespace raiz, obviamente, porque é o mesmo componente. Então, se eu vou usar, sei lá, dez classes de um framework dentro do mesmo script, eu preciso fazer dez linhas e use cada uma delas começando pelo namespace raiz do framework. ou seja, de novo, repetição inútil, de novo, maior probabilidade de erro, porque tem mais código sendo repetido inutilmente. Então, a partir da 7.0, vocês podem agrupar instruções e use. Ou seja, da minha linha 4 até a minha linha 8, eu estou sempre trabalhando em cima do namespace raiz full. ou seja, eu estou trabalhando com a classe full, 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 bar, bass, full, bar, cooks, e assim por diante. Então, tudo é relativo àquele namespace raiz inicial. Então, isso gera um código muito mais limpo, mais objetivo e menos propenso a erros. No repositório, lá, vocês têm um exemplo disso funcionando. já com autoloader, com tudo funcionando direitinho, para vocês darem uma olhada. E a segunda operação que foi introduzida na versão 7.0 foi o operador com o nome mais legal do mercado, o operador espaçonave, o spaceship. Então, também chamado de operador de comparação combinada ou operador de comparação tripla e assim por diante. Então, esse cara, ele é particularmente útil para algoritmos de ordenação. Então, ele retorna três valores possíveis dependendo do que está sendo comparado. se o que está à esquerda dele for maior do que está à direita, ele retorna um. Se ambos os operandos forem iguais, ele retorna zero. Se o operando à direita for maior, ele retorna menos um. Isso tudo em uma única operação. e ele funciona com basicamente qualquer dado disponível para a linguagem. Então, funciona com números, com strings, com arrays, com objetos, com o que quer que vocês desejarem. não sei se alguém aqui já trabalhou com RIP. Alguém? RIP, não? Não é RIP, 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 estrutura de dados. Não? RIPs são certas estruturas de dados que elas são tipicamente ordenadas dessa maneira, através de uma operação idêntica a essa. Então, só para citar como exemplo. esse operador ele é basicamente útil para isso. Então, para a ordenação de estruturas de dados. Vamos passar para 7.1. 7.1 foi lançada há quase dois anos já. E sim, a ideia de colocar essas datas é esfregar na cara de vocês de que a linguagem já está no 7 a tempo de propósito mesmo é para deixar os chateados e ela passa a valer somente suporte de segurança esse ano já. Ou seja, o suporte ativo à versão 7.1 termina já nesse ano. na 7.1 nós temos não muita coisa mas tem uma que é outra coisa interessante só é bom lembrar eu não cubro todas as mudanças da versão 7 mas as que eu considero principais mas depois eu forneço um link para vocês então na 7.1 vocês podem por exemplo agora fazer garbage collection de sessão explicitamente o processo todo de garbage collection ele é feito através de probabilidade então ele não é um processo exato digamos assim ou seja entre a destruição do objeto e a limpeza de memória de fato a gente não tem como determinar ou melhor não tinha como determinar o momento exato onde isso acontecia e como sessão é um caso delicado porque geralmente linka com o usuário autenticado e esse tipo de coisa isso poderia gerar possíveis problemas de segurança então contanto que vocês desativem a configuração de garbage collection na sessão de vocês que é o que eu estou fazendo ali na linha 3 então a gente está proporcionalmente via session start alterando essa configuração vocês podem daí chamar a função session gc e ela explicitamente faz naquele momento o garbage collection de sessão portanto tornando a sessão menos vulnerável aí a exploração além disso a versão 7.1 agora permite trabalhar com mais de um tipo de exceção diferente da mesma maneira então claro que nós já tínhamos a possibilidade antes de trabalhar com vários blocos cat eu fiz esse exemplo aqui ele está meio longo porque eu quis colocar algo funcional aqui mas o que eu estou me referindo é só essa parte sim aqui no final então claro que a gente podia fazer múltiplos blocos cat já mas caso você fosse trabalhar com mais de um tipo de exception diferente você teria que fazer um cat para cada uma delas então agora vocês podem trabalhar dessa maneira aqui então digamos que eu queira ter exatamente a mesma reação independente qual tipo de exception foi lançado pela minha função então na linha 15 é exatamente isso que eu estou fazendo então tanto para o tipo argument count error quanto para o tipo exception normal o meu código reage exatamente da mesma maneira sem necessidade de repetição de código etc etc na versão 7.1 é possível definir visibilidade de constante de classe então antes com a linguagem nós só podíamos definir visibilidade de atributos e métodos ou seja variáveis de classe digamos assim e métodos e agora a gente pode fazer isso a nível de constante também não tem muito o que explicar a mesma coisa sempre ou seja visibilidade a palavra chave const e direto a constante o seu valor então com isso dá para ter uma sintonia melhor de como a classe pode ou não pode ser acessada externamente a versão 7.1 traz o retorno void que era algo que a linguagem não tinha e que é uma evolução do return type declarations ou seja daquela questão lá de você poder definir retorno de método então isso pode ser feito de duas maneiras na realidade vocês podem ou declarar explicitamente aliás perdão vocês declaram o retorno na assinatura de função exatamente como era feito antes com os outros tipos e aí para dizer que a que a função de vocês retorna void digamos assim vocês podem fazer isso de duas maneiras ou usar uma linha return vazia ou seja sem valor de retorno ou simplesmente omitir a linha de retorno notem que o void é uma exceção a questão dos tipos estritos por quê? porque ele não depende dos street types igual a 1 para dar pau caso a função de vocês diga que não retorna nada e retorne alguma coisa porque isso não é não tem a ver com tipo o erro é muito mais básico do que isso então não há necessidade de ligar os street types para que a linguagem dê erro nesse caso tipos nullable esse aqui é um caso um pouquinho complicadinho aqui também nós temos uma evolução de uma mudança introduzida pela 7.0 então na 7.0 nós podemos declarar os tipos int, float, string, boolean mas a gente não tinha como dizer por exemplo que um parâmetro específico poderia explicitamente ser passado como vazio então a versão 7.1 corrige isso digamos assim então através daquele ponto de interrogação antes do tipo eu estou basicamente dizendo o que? que esse parâmetro agora meu parâmetro dólar num ele pode ser passado como inteiro ou null ou seja ou explicitamente não passado a mesma coisa para o segundo parâmetro então ele pode ser passado como inteiro ou não ser passado ser passado como null e a mesma coisa vale para o retorno dessa função ela pode retornar um inteiro ou null então isso é determinado sempre pelo ponto de interrogação antes da declaração de tipo só resolvendo esse exemplo aqui digamos assim porque notem que eu estou usando não só o tipo nullable mas eu estou usando também valor default parâmetro então o resultado da minha linha 14 é 42 o resultado da minha linha 15 é 38 o resultado da minha linha 16 é 38 e o resultado da minha linha 17 é 0 7.2 a versão atual da linguagem não por muito tempo 7.3 já está no forno e já está chegando na 7.2 nós temos a introdução da Lib Sodium é uma Lib para criptografia na verdade não só para criptografia mas para várias outras coisas ela é um trabalho extremamente extenso que o pessoal de uma empresa quer dizer eu não sei se é uma empresa ou é uma empresa deve ser uma empresa uma empresa chamada Peragon fez e que foi aceito pela linguagem ela pode ser usada para um monte de coisa criptografia de chave pública e privada etc dados assinados etc 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 dá para fazer misérias com ela e nesse caso especificamente prestem atenção quem quiser saber mais no arquivo que está no repositório com os links porque a documentação da Lib Sodium pelo menos até não muito tempo atrás na documentação oficial ela estava muito incompleta ainda então no código fonte lá no repositório tem um link para a documentação da própria Peragon o type hit de objeto genérico isso era uma coisa que eu estava há bastante tempo esperando e também uma evolução do novo sistema de tipagem digamos assim que a linguagem implementou no 7.0 então agora é possível você definir o tipo de parâmetro ou de retorno como um objeto genérico ou seja de qual classe ele é não interessa contanto que seja um objeto então esse é o exemplo mais complicadinho que eu fiz na verdade eu tentei fazer uma coisa não muito basicona tipo sala de aula assim então a minha ideia foi que é uma função que retorna a data de criação de um registro dentro da base de dados caso ele tenha sido criado ou caso ele já exista retorna a diferença de tempo da criação dele até o momento em que a função foi executada ou seja a função ela pode retornar ou um objeto date time da própria linguagem ou um objeto date interval uma coisa assim da própria linguagem também esse muita gente estava esperando que é o debug de prepared statements da PDO sempre uma queixa muito grande uma choradeira muito grande no mercado como os prepared statements eles são compilados dentro do da própria base de dados antes você não tinha como debugar o statement ou seja enxergar que valores tinham entrado na query de vocês então a partir da versão 7.2 a PDO ganha um método ou melhor a PDO statement ganha um método chamado debug dump params que é atrás justamente qual dado entrou nesse prepared statement antes dele ser compilado lá pelo banco argon2 foi incluído nas funções password para quem não sabe o argon2 é um algoritmo moderníssimo de hash criptográfico ele foi o vencedor de uma competição não lembro quantos competidores ele derrotou agora mas foi uma competição que durou se não me engano três anos e aonde ele saiu o vencedor como o melhor novo algoritmo de hash criptográfico e PHP então a partir da 7.2 vocês têm o argon2 à disposição para usar a password hash eu estou correndo um pouquinho porque eu estou para variar quase queimando o meu tempo esses links são muito importantes especialmente os primeiros o primeiro link é onde vocês descobrem até quando a versão que vocês estão usando dentro da empresa vale o segundo link é o changelog da versão 7 lembrando que toda versão toda release tem um changelog então tem changelog até da versão 5 também o terceiro link é o link da documentação oficial da linguagem que eu não tenho como não mostrar para vocês seria uma omissão na minha parte e o quarto link é o link das mudanças pelas quais a linguagem já passou está passando e vai passar então todas as mudanças elas são feitas de forma totalmente transparente você tem acesso a cada RFC que foi feita para tipagem para argon 2 para libisódium etc 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 vocês tem nesse último link ali o wiki.php.net barra RFC e aqui eu tomei a liberdade de colocar alguns artigos os três primeiros já que eu sou cara de pau são meus e o quarto é um artigo do Fernando Silva que é aqui do Rio Grande do Sul também sobre o futuro mais imediato da linguagem do PHP 7.3 e do PHP 8 o primeiro artigo foi o que eu tinha comentado com vocês que é uma série que eu fiz sobre sessões e segurança que tem a ver com aquela questão lá do session start era isso que eu tinha para falar para vocês hoje mais uma vez muito obrigado por estarem aqui com a gente e caso eu não tenha assassinado demais o tempo eu tento responder alguma pergunta se eu tiver atropelado incontrolavelmente o tempo eu vou estar por aqui quem quiser conversar comigo é só chegar não tem problema nenhum a gente bate um papo e está tudo tranquilo valeu pessoal brigadão Obrigada.